Nenhum belo-horizontino tem o direito de negar nada pra Belo Horizonte. Recebi um convite recentemente e só por conta deste momento eu declinei do do convite justamente porque inicia um um desafio muito grande das questões de Belo Horizonte. Nossa população tá sofrendo demais, nossa população não aguenta a situação do trânsito, da mobilidade, então há um desafio grande para ser eh trabalhado em Belo Horizonte, efetivado em Belo Horizonte e eu fiquei muito honrado especialmente de ter sido chamado pela base do partido. Belo Horizonte é decadente, não dá pra impor a população de Belo Horizonte a a falta de mobilidade que nós temos hoje.